Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal NP Entretenimento. Peço a todos que inscrevam-se e ativem o sininho de notificações para não perder as novidades. Vamos ao vídeo de hoje. Resumo de Tempo de Amar Capítulo 116 Quinta-feira, 8 de fevereiro Lucinda expulsa Fernão de sua casa, mas fica mexida com o beijo. Fernão descobre que Inácio é casado com Lucinda. Celina comemora a venda do vestido de sua mãe. Lucerne contagia o Perte sobre sua conversa com Teodoro. Lucinda pensa em Fernão. Alzira se faz de vítima ao saber que seu vestido foi vendido. Celina questiona Celeste sobre a paternidade de Pepito. A casa que Firmino estava com a família pega fogo, e todos tentam ajudá-los. Delfina Parabeniza Vasco por ter cumprido suas ordens. Inácio Leve, Firmino e a família para passarem a noite na antiga casa de Tereza e Fernão. Tereza tenta convencer Delfina a abrigar Firmino e sua família na quinta. Angélica e Lucas se beijam. Lucinda reprende Gregório e Leonor por terem saído sem avisá-la. Giuseppe, Thomas e Edgar saem juntos à noite. Fernão procura José Augusto. Por hoje é só. Deixe seu gostei e seu comentário. Obrigada e até o próximo vídeo.